Você quer fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde você pode praticar e aprender inglês com pessoas do mundo inteiro? É isso mesmo, cara. Eu criei esse grupo inicialmente em 2015 e o intuito dele era bem simples. Eu queria proporcionar aos meus alunos particulares que eles tivessem a possibilidade de praticar inglês com pessoas de outros países. Qual foi a grande jogada, a grande sacada desse grupo? Eu tinha contato já com alguns professores de outros países e aí eu perguntei pra eles se eles teriam interesse de fazer parte do grupo e de repente adicionar os alunos deles, né? E deu muito certo. Hoje nós temos professores da Argentina, do Egito, da Indonésia, da Inglaterra. Temos uma professora japonesa, só que detalhe, uma coisa em comum. Todos eles são professores de inglês, entendeu? Então, cara, assim, a gente repaginou o grupo todo agora em 2020 e todo dia tem atividades. Ou seja, é o tipo de grupo que você não vai ficar recebendo aquele, bom dia, sabe o grupo da família que fica mandando só aquelas imagens de tenha uma noite feliz, blá, 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 blá. Não, não é esse tipo de grupo. Todo tipo de interação que acontece lá é voltado para o seu desenvolvimento na língua inglesa, entendeu? Então, ó, sem mais delongas. Quer fazer parte desse grupo? Muito simples. Tá aqui, tá vendo aqui o número do meu WhatsApp? Manda uma mensagem agora, nesse exato momento, falando que você assistiu o nosso canal no YouTube, viu o vídeo aqui. E eu vou entrevistar você de uma forma, assim, básica, para saber qual é o seu nível de conversação para poder inserir você no grupo. Afinal de contas, o grupo, ele se chama VPFI Immersion Space. Ou seja, é um espaço de imersão do VPFI. Não tem como eu adicionar você lá se você for um aluno que não sabe falar inglês. Não é um grupo para iniciantes, entendeu? Se você já domina o idioma de forma intermediária e consegue se comunicar, aí sim, depois de fazer a entrevista com você e saber o seu real nível de inglês, eu vou poder te inserir lá, beleza? Então tá aí, ó. O número do WhatsApp tá aqui mais uma vez aparecendo. Envia agora a sua mensagem e depois da nossa entrevista eu já insiro você. Agora você quer a melhor parte de tudo? A melhor mesmo? Você não vai ter que pagar nada por isso. Na verdade, nada não. A única coisa que eu vou pedir para você é simples, tá vendo aqui embaixo? Deixa o seu like, se inscreve no canal porque todo sábado tem conteúdo novo aqui pra você, beleza? Então é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo pra valer. Já tenha deixado seu like e se inscrito no canal, beleza? Então, até lá vista, baby. Tchau! VPFI, a escola do futuro. VPFI, inglês com diversão. VPFI é completo pra você. Tem profissionais e o melhor atendimento. Quer falar inglês? O seu futuro começa aqui. VPFI, Avenida Vitor Valentim de Oliveira, 185 Centro. Telefone 16996065632. VPFI, muito mais que uma escola de inglês.